Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica e hoje nós falaremos sobre uso, posse e exploração da terra na América. Vamos lá? Bom, para falar sobre o uso, posse e exploração da terra, nós vamos falar também primeiro sobre os povos originários do continente americano. E quem são os povos originários? Nós entendemos como por povos originários, aqueles primeiros descendentes dos primeiros povoadores do continente americano ainda lá na pré-história. Então, se nós vamos falar desses povos originários, nós vamos falar então dos indígenas, dos povos indígenas da América. Vamos lá? Estima-se que na época da chegada dos europeus, lá por volta de 1500, no início do século XV, os povos indígenas fossem cerca de mil povos, que somavam entre 2 e 4 milhões de pessoas. Já atualmente, nós encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de cerca de 150 línguas diferentes. Então, agora eu gostaria que você observasse esses números, né? E observasse também a estimativa do quanto que representa essa população indígena atualmente, né? Em relação ao total da população brasileira. A população indígena hoje, ela representa apenas 0,47% do total da população brasileira do país, né? E se nós confrontarmos esses dados, obviamente você vai perceber, né? A regressão no número de habitantes indígenas no nosso país. Nesse mapa, você pode observar como estão distribuídos, né? De acordo com a cor, quanto mais escuro, há mais a presença de populações indígenas nessas regiões do continente americano. E onde vivem os indígenas, né? Vamos falar então do termo terra indígena. Você já ouviu falar? Geralmente representado pela sigla TI, terra indígena é uma porção do território nacional, a qual, após passar por um processo administrativo de demarcação, né? A terra passa a ser propriedade da União e é uma terra habitada, então, por comunidades indígenas e é utilizada por eles em suas atividades produtivas, suas atividades culturais, atividades de bem-estar e também de reprodução. Então, sendo assim, se trata de um bem que pertence à União e como tal, né? É inalienável e indisponível e a outros direitos sobre elas são imprescindíveis, né? Ou seja, o único uso delas seria por direito, né? De comunidades indígenas, tá certo? E nós podemos falar então de reservas povos indígenas, certamente você conhece esse termo, né? São terras doadas por terceiros ou adquiridas, também podem ser desapropriadas pela União. E essas terras, quando desapropriadas ou doadas, elas se destinam à posse permanente dos povos indígenas, né? Não pode se confundir com as terras de ocupação tradicional, como são as terras indígenas, tá certo? Bom, em relação, como seria a relação dos povos indígenas com a terra, né? Nesse sentido, nós podemos pensar e refletir, né? Acerca das 560 terras indígenas que existem no Brasil, né? E devemos considerar que cada uma dessas terras está situada em ter sistemas ecológicos diferentes, né? Características também, com características também diferentes. E assim, nós podemos dizer que o meio ambiente e as suas variações, né? Seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas. Ou seja, à medida em que esses espaços, né? Ecológicos têm características diferentes, também vão exigir aí desses povos adaptações e organizações diferentes. Ou seja, as características do ecossistema a qual essas populações estão inseridas vão também interferir nas características culturais dessas sociedades. Podemos dizer que o modo de vida desses povos está diretamente relacionado à terra, sendo que os os povos originários são principalmente caçadores, coletores e formavam sociedades agrícolas simples e algumas mais complexas. Já nesse mapa, nós podemos observar aí como que estão distribuídas, né? Essas diferentes organizações dos povos originários, sendo que o verdinho indica a presença de povos caçadores, né? Coletores. O amarelo é onde predominam mais as sociedades agrícolas simples e a laranja as sociedades mais complexas. Aqui nós temos o quadro de distribuição, né? Onde nós podemos identificar que no norte é onde se concentra a maior população indígena. E falando de terras indígenas, quantas são e onde se localizam essas terras? Atualmente, constam cerca de 680 processos demarcatórios de terras indígenas, onde 443 tratam de áreas cujos processos já são, né? Homologadas e são consideradas terras indígenas. Porém, 237 dessas terras ainda tramitam, né? Nos processos demarcatórios e não são terras homologadas ou consideradas definitivamente terras indígenas. E eu gostaria mais uma vez de chamar a sua atenção para que nesses dados, dessas 237 terras que ainda não são legalmente indígenas, boa parte delas se localizam nos estados de Alagoas e também estão dentro da área que nós conhecemos como Amazônia Legal, bem como também em outros estados. Bom, ainda falando como os índios se relacionam com a terra, nós vamos agora observar algumas características, né? Os índios, eles não pensam a terra como uma mercadoria. Certamente, se você pensar acerca do terreno, da área onde você mora, né? Da sua casa, você vai pensar que o seu terreno, ele é a sua propriedade e você certamente pode considerar a possibilidade de você vender esse terreno, de você negociar. Bom, essa perspectiva, esse olhar sobre a terra para os indígenas não se reproduz, não representa a relação do indígena com a terra. A relação do indígena com a terra está mais relacionada ao lugar onde ele vive e onde ele desenvolve, né? Toda a sua cultura, onde pratica suas crenças e as suas tradições. É um lugar de pertencimento, mas ele não vê esse local, então, como um objeto e uma mercadoria que pode ser negociada. A organização social das tribos baseava-se em famílias extensas que habitavam povoações isoladas sob a liderança de um ancião, geralmente é o que nós conhecemos como o pajé. Os índios também se dedicavam à pesca, à caça e à guerra. Já as índias, elas contribuíam no trabalho agrícola e na fabricação de cerâmicas e outros artefatos. Os povos indígenas da Amazônia eram todos agricultores e a terra pertencia a todos. O trabalho da tribo poderia ser concluído em três ou quatro horas de trabalho diários e toda a produção era para sustentar toda a aldeia. Então, veja bem, basicamente, nós podemos extrair daqui a informação de que as sociedades indígenas, elas tinham uma economia de base agrícola e era uma produção voltada para o seu autossustento, ou seja, produzia-se aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Não era uma produção, por exemplo, em larga escala com o objetivo de exportar mercadoria ou de comercializar. Não, o objetivo do trabalho era de produzir aquilo que era necessário para o autossustento da comunidade. Os primeiros indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e também, principalmente, da mandioca. Essa agricultura era praticada de forma rudimentar com uma técnica que nós vamos conhecer como coivara, que se trata de um ciclo de derrubada da mata, queima, queimada para limpar o solo e o plantio. E esse ciclo se repetia, considerando algum período também de descanso da terra. Essa é a técnica da coivara. E no Acre, quais referências nós temos dos indígenas no Acre? Os indígenas do Acre dividem-se em dois grandes troncos indígenas, que é o Aruaque e os Panos. Os Panos, por sua vez, são os Caxinauás, os Iauanauás, os Poyanauás, os Jaminauás, Nukines e outros. E os Aruaques dividem-se entre os Culinas, os Axanincas, os Manchinéres. A maior parte dos indígenas do Acre habitava nas margens dos rios, que são as regiões da Várzea, devido ali a uma melhor qualidade de vida. Os rios também eram utilizados como transporte e também as áreas de terra, as margens do rio eram mais propícias, possibilitavam uma melhor prática da agricultura, devido ao solo fértil dessas regiões. O território acriano é composto por 15 etnias e outras três que não são conhecidas, não são contactadas, são chamados os índios isolados. Os isolados são povos que não mantêm, então, contato direto ou regular com a sociedade que envolve essas populações indígenas. E essa diversidade étnica dos povos indígenas do Acre estão distribuídos nos diversos municípios acrianos, assim, Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, entre outros. Há 14,4 mil representantes de sete povos indígenas vivendo em 13% do território acriano. E como que nós podemos observar a influência cultural desses povos em relação a toda a população do Acre? Nós podemos identificar várias características, várias influências na cultura criana, no contexto do todo o conjunto cultural, observando as religiões, também em relação às tradições da culinária. Veja bem, nós temos o hábito de consumir a banana frita, a castanha, o açaí, entre outros alimentos também que utilizam bebidas típicas como o tucupi, entre outras referências que nós temos da cultura indígena em todo o conjunto da característica da cultura criana. E para concluir, nós podemos dizer que o processo de colonização do Brasil foi um processo devastador, em especial para os povos indígenas, sendo que no Acre os índios viveram cerca de 100 anos de escravidão entre o ano de 1880 a 1980, quando nós tivemos aí uma grande exploração da borracha amazônica no final do século XIX com o objetivo de atender uma crescente necessidade do comércio exterior. E houve aí então essa grande demanda na exploração do látis na nossa região. Esse período também foi marcado pelas chacinas dos povos e das aldeias acrianas, em um processo que ficou conhecido como correrias, que eram ações organizadas pelos patrões que, em bando, invadiam as aldeias e matavam homens e mulheres, provocando um verdadeiro extermínio dessas populações. Então todos os povos foram forçados ao trabalho semi-escravo, eram proibidos de plantar e expulsos de suas terras. Além disso, eram também obrigados a consumir alimentos e produtos vindos nos barracões dos seringais. Então aí nós podemos observar um processo predatório, tanto da terra quanto cultural também desses povos, visto que nós sabemos que todo o seu modo de vida era diferente dos que estavam sendo impostos por esses invasores da região, que vinham aí impondo outro ritmo de vida e outros costumes a essas populações. Mas como você pode observar na imagem, nós não podemos deixar de destacar que tudo isso levou aos indígenas a lutarem, a resistirem a todo esse processo e a lutarem pelo seu direito à terra e também de viver conforme os seus costumes. Vamos então fazer o nosso exercício de hoje. Você pode responder que a influência indígena é observada no modo de vida, na economia, os saberes da medicina, como nas rezas e também na alimentação, como nas comidas típicas com tucupi, castanha, açaí e outros. E agora marque a alternativa que melhor complementa a frase abaixo. Então, é uma porção do território nacional a qual, após regular processo administrativo de demarcação, passa após a homologação por decreto presidencial para a propriedade da União e é habitada por um ou mais comunidades indígenas. Nós estamos falando aí das terras indígenas, né? Bom, espero que você tenha aproveitado a nossa aula. Obrigada por sua atenção. Lembre-se de conferir as suas aulas lá na plataforma Eduque. Até a próxima. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma